Salento vai confiar-nos! Salento vai confiar-nos! Salento vai confiar-nos! Ah! O sigilo parcial de um segredo Confiado a um amigo com algum medo-te É mais leve dirigida à greve Perdeste com o ritmo há razões pra desconfiar-nos Vocês não percebem nada disto Contrados foram sorteios e metade obra-se um quarto O melhor já foi feito logo agora não faz É a história de qualquer gajo como eu Trapalhão mas estas barras não são fáceis Não saia desta prisão, já sou da malta e nem tive conecto O máximo que eu fiz foi reconhecer bom rap e quando ouvir digo GOMÉ Sem nenhum tipo complexo, sem desafio que segue, só completo um vazio Há uns anos eu vi de velho a perder o skill que mestre Ele estava dentro de ti e entretanto despediu-se Imagina o sossego, porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades Mas quando os perderes, passa para os mais pequenos Frustração há de saber lidar e não comences garras com movimentos precipitados Eu vivo com a raiva negativa, por todos os dias abordam-me Para cobrarem a dívida da vossa missão mal cumprida e já ninguém nos dá lição em rimas E há pala disso, estamos aqui cheios de mania a pensar que é impossível Em pequena parte a culpa é nossa, mas isso já não há Tive de me habituar, investem só com Guita, antes era ao contrário Usavam porque o Man era básico, agora dá para atacar e tem o teu respeito máximo Falar da cultura hoje é clichê, se preocupas com multis e flow é sem dizeres O que se passa e o que vejo quando sentes que tens o universo teu é regra E o resto é como te apetecer, não inventes como se não soubesses Não inventes como se não soubesses O mundo não muda a cada gestão Esta merda é o universo Eu não sou rap, odeio que me chama isso Não tenho flow nem métrica, não curto de improviso Se achas que sou bom, pelos vistos hipnotizo E quando eu estalar os dedos, os teus olhos são ouvidos Não importa ter skill, quem o tem já está a senil, não senti o teu vinil Se calhar é porque não tenho giradisco, gira-me isso Já que és tão famoso, menor ou menos tico a risco E eu dispenso conselhos chínicos de alguém que não tem sentido artístico Penso assim desde o dia que o Sam daqui despojo esticos A uma banda apropriada para listas de secundária e o valredo comunista Exigências físicas de droguesquista Se fosses alguém na política, eras outro vigarista Oito mil na marinha e hotel para cinco dias Por isso Samuel, Rui, Constant e Cage Lima Façam as malinhas, somos a geração perdida Não temos nenhum ídolo, só droga, arrogância e bebida Só droga, arrogância e bebida